Fala família, tudo bem com você? Eu sou o Eric e seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal Família é o seguinte mano, chegou aí mano a semana de aniversário da NYX Isso mesmo tá, e tá tendo aí alguns eventos especiais aqui no Zuba Tá mano, vou mostrar pra vocês aqui ó, vamos celebrar o final de semana Tá, tá tendo aí umas promoções no Discord tá família Até que eu botou o Zuba no Discord do Zuba, que dá até algumas coisas tá Pra encontrar aqui tá escrito, pra encontrar o tempo de cada promoção né Então nós temos aqui o troféu em dobro, temos aqui o dobro de tokens Temos a frente de melhoria e temos aqui o ouro né mano, ouro em dobro né Família, eu peguei e traduzi pra vocês aqui tá Fazendo meu papelzinho aqui de criador de conteúdo pra vocês tá E separei os horários direitinho pra vocês Ó, troféu em dobro é o dia inteiro que a gente vamos ter É, frente de melhoria vai ser o dia inteiro que nós vamos ter também tá Agora a corrida do ouro aí, que é ouro em dobro Era das 3 horas da manhã às 9 horas da manhã E agora vai ser das 15 horas da tarde né 3 horas da tarde até as 21 horas da noite É, tokens em dobro era das 9 horas da noite às 3 da manhã E agora é das 9 horas da tarde tá mano Agora são 9,55 ou vou estar aproveitando ai um pouco desse token diz em dobro tá Vou ver se eu pego algum ponto para o rock, porque eu vou estar evoluindo ele hoje Isso mesmo, mano, vou estar evoluindo o rockzinho hoje, tá? Então, beleza Deixa eu coletar aqui as minhas coisinhas aqui, né, mano Cara, eu não gostei porque, tipo, eles fizeram um esquema para o ouro e o token não chegar junto, né, mano Tipo, o token em um horário e o ouro em outro, né, mano Eles são espertos, né, família? Eles são espertos Né, não são burrinhos, não, fazem as coisas de qualquer jeito, não, tá? Tá, eu pensei que tinha algum presente para mim aqui, mas não tem, né Tem só aqui um vídeo aqui no meu canal, quem não assistiu ainda Mano, clica para assistir que esse vídeo aqui está top, falando sobre o balanceamento, tá? Então vamos lá, família Eu vou ajudar aqui meu clã, mas antes, estou ligado que quem é inscrito mito, quem faz paz da família Já deixou o like no comercial, porque sabe que o vídeo vai ser bom, sabe que o vídeo vai ser top, tá? Faz para caso você ainda não é inscrito mito, não faz paz da família Segura o dedão, não precisa dar like agora Assiste o vídeo todo, se você gostar Aí sim você deixa o like e se inscreve no canal, beleza? E família, lembrando, tá, mano Se você quiser jogar comigo, ter prioridade na hora de jogar comigo, cara Considere se tornar membro Isso mesmo, tá? A partir de 2,99 aí você já consegue me adicionar Já consegue jogar comigo Consegue entrar no grupo exclusivo dos membros Consegue entrar em caldo no Discord Cara, tem vários benefícios aí, tá? Só você se tornar membro a partir de 2,99 Beleza? Mas vamos lá, pessoal, vamos lá Eu vou mandar código pessoal do WhatsApp Mas primeiro, cara, eu vou aproveitar aqui esse... Mano, eu vou ter que aproveitar esse lono em dobro, tá? Então eu vou coletar aqui as coisas que já tem no meu passo Uma skin Tony Zagueiro Tá, tá, de graça Porque eu nem esperava que eu ia ganhar a skin do Tony Então, tipo, eu posso ganhar duas skins nesse passo aqui, tá? Porque tem skin aí que eu não tenho, né? Demorou pra pau de live colocar essas skins aí pra nós, né? Demorou, demorou, demorou Beleza? Deixa eu coletar aqui Deixa eu ver aqui pra parte de baixo aqui, tá? Mano, quando tem tokens em dobro, família A gente tem que aproveitar o máximo que a gente conseguir, tá? Mano, o máximo, o máximo, o máximo Abrir o máximo de baú que a gente puder Pra poder, cara, já garantir aí, mano Um tokenzinho, tá? Tá pra chegar outro personagem, tá, família? Já falei pra vocês aqui que no meu cálculo É pra chegar um personagem nesse mês, tá, mano? Pelo meu cálculo Eu já sei qual é o meu personagem? Já sei Não vou mexer pra vocês, não Já sei qual é Porém, mano Tipo, já sei Já tem dois meses que eu já sei qual é o personagem, entendeu? E, tipo, a UD Life não lançou ainda Então, nós esperamos aqui, ó Ganhei foguete turbo Não sei pra quem Mas eu sei que eu ganhei Então, tipo, eu não sei quando que ele vai lançar, tá? Mas eu já joguei com ele E eu não posso falar nada Eu não posso falar nada Tenho que ficar quietinho Tenho que ficar quietinho Uma coisa que eu posso falar pra vocês, mano Que é um animal É Eu não sou essas pessoas que ficam dando spoiler, não Família Meio que eu gostaria de dar spoiler Boa Ponto para o rock aqui Tá Primeiro baú que vem um ponto para o rock Já tem um baú de esmeralda ali em cima pra abrir Caraca, mano Olha, meu fio tá com 17 mil pontos, mano Se pegar um baú preto pra ele, cara Vai ser sucesso, hein? Vai ser sucesso Tá, vamos lá Abrir o baú de esmeralda 500 pontos vai vir pra quem? Beleza Não queria mais nada da vida Não queria mais nada da vida Caraca, 18 mil pontos para livre Me emocionei demais Me emocionei demais, bicho Que que é isso? Que loucura é essa, mano? Tá, beleza Completei aqui, tá? E agora vamos lá, família Abrir o máximo de baú que eu podia abrir No caminho ali No caminho não No passe, né? Eu vou abrir aqui Alguns personagens no caminho Alguns personagens não Alguns baús Tá, tá difícil aqui, família Tinha uma mente aqui Eu tô Meus improvisos aqui não Tá dando mão não, família Porque eu não tenho roteiro pra gravar Tô sentindo falta de um roteiro, cara Tá, beleza Joy aqui daquele jeito Ótimo que eu vou começar a fazer Que nem os outros criadores, mano Eu vou gravar só a tela E depois eu vou sair narrando, tá ligado? É, cara É porque vai ficar mais fácil Do que eu meter o improviso aqui, mano Então, beleza Que pegamos aqui pontos Para o nosso querido Henry E agora vamos que vamos Boa Pontos para o Nico Beleza, cara Caraca O Nico, família Sinto informal Tá bom, hein Já comenta até que nível Tu acha que o Rock vai, mano Eu esqueci de perguntar isso Comenta aí Eu quero ver se vocês adivinham Tá, mano Sem roubar, tá, pessoal Sem roubar Eu sempre coloco uma Uma thumb Tipo, meio clickbait, né, cara Com um nível que não existe Um ponto de errogação Então eu quero que você dê a sua opinião Por isso que eu faço isso Para as pessoas não saberem de cara O que que é, tá Vou mandar o código pessoal do WhatsApp Ah, não, não Espere que eu tenho mais baú para abrir Olha só Tô ficando maluco Tô ficando maluco Então vamos aqui Dá para abrir três baús de esmeralda Então já vou abrir Um baú de esmeralda Aqui, família Um baú de esmeralda Cara, eu posso abrir Se eu quiser também Bastante baú com gemas também Tô na dúvida Aqui, hein Tá, pontos para a minha querida Edna Ponto para o Bud Também Boa Ponto para quem Ponto para o Fuse Nem queria Ingrado suficiente Acabou Eu quero mais Eu quero mais Aqui, ó Tô nem aí Eu vou comprar mesmo Ponto para Edna De novo Meu Deus Ponto para o Nico Beleza Não vou reclamar Ponto para o Rock Top Ele mesmo que eu quero Ponto para o Steve Beleza Não vou reclamar também Ponto para o Phil Ponto para o Phil 1552 pontos para o Phil Ponto para o Romil Tá, boa Vamos lá Ponto para o Nico 700 Ah, tá Por cerca de 700 pontos Nossa Tá, e agora Ponto para a Queen Beleza Preciso testar a Queen Também, tá Mano Não joguei com ela ainda Depois do balanceamento Ponto para o Rock De novo Beleza Vamos lá Vou chutar o Baldi Aqui, mano Ponto para a Nyx Tá bom Não vou reclamar Aniversário dela Né, família Ponto para a Liz Beleza Ponto para a minha querida Jade A Jade está quase Ficando foficha, mano A Jade fica no foficha, família Não vou esperar Tá bom Eu vou ler ela Porque eu não A minha Jade não pode esperar, mano Tá, beleza Oh, a Suzy ficou foficha, mano Suzy foficha Beleza Beleza Tá acabando meu ouro já Ponto para a Fai Beleza Opa Ponto para o Nico De novo Ponto para o Tony Ponto para o Romeu Beleza Ponto para o Javi Eu vou deixar um pouquinho de Gema Tá, pessoal Ponto para a Jade Fuficha 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 Jadezona Fuficha Próximo vídeo Já vou ler a Jade, mano Já vou ler a Jade No próximo vídeo, mano Nico Boa Boa, boa, boa Bud Shelly Shelly Fuficha também Eu vou passar mal aqui desse jeito, cara Eu vou passar mal, mano Que top Que top Nico Beleza Beleza Vamos aqui para o próximo Rock de novo Beleza Beleza Tá, esse é o último, família Esse é o último Ponto para o Bud Beleza, cara Nossa Foi bom demais, mano Foi bom demais Tá, deixa eu ver aqui Se eu completei algum evento Aqui nessa brincadeira Aqui, né Aqui, ó Evento de 3 horas Completo com sucesso Olha só Foi evento de 2 dias 19 mil pontos No evento de 2 Não Evento semanal Isso aqui Ó, meu Deus Já tinha ficado feliz 9 mil pontos No evento de semanal Tipo, não tem recompensa boa, né Tá, mano É 22 dias Não, não Não, não Deu ponto Não deu ponto Mas não tem problema, não Não tem problema Tá, bora lá Certo, família Topzera, cara Topzera Agora sim Vamos mandar o código Para os digníssimos Do Do WhatsApp Se você quiser jogar comigo Entre no meu grupo Do WhatsApp Tá, mano Que eu mando o código lá Tá Convidar os membros Aqui Nossa Tem 2 O Felipe Tá com 2 Conta, cara Felip Felip Felipinho Felipinho Tá, ele aceitou Então, beleza Agora, deixa eu vir aqui Mano Nossa, cara Deixa eu vir aqui Para o meu rock Cara Nossa, senhora Seu menino Vai ficar bom Aqui Eu vou clicar aqui Melhorar já Tipo Comercinho, cara É barato Entendeu Nem carece Esperar um Token em dobro Para abrir Para melhorar Mas Token em dobro Não Um fênix de melhorias Para melhorar Mas, cara Eu já arregaço aqui Para deixar no esquema Mano Então, nós Pega aqui Coloquei ele aqui Já no nível 4 Mano Nível 4 Beleza Beleza Vamos Passar ele agora Para o nível 5 Já, ó Cara Eu acho que ele vai até Nível 17 Tá, mano 17 e 18 Não, não 18 não Mas 17 Eu acho que ele vai, mano Então, né Pega aqui o próximo Mano Eu vou tirar aqui O mouse da tela Cara Que o mouse vai me atrapalhar Aí, beleza Agora sim Agora sim Opa 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 Nível 5 Nível 7 Família Nível 7 Família Nível 7 Agora para o nível 8 Nível 8 Beleza Nível 9 Boa Nível 10 Nível 10 Nível 11 Com a nova skin dele Tá, família Pegar a nova skin Aí, ó Nível 11 Beleza Aí, ó Nova skin Boa 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 Acabei de ver Que eu tinha deixado a meta de Pix Na tela Aí, mano Tá Essa aqui tem Um emoji Tá, mano O emoji eu não compro Então Nós já compro aqui no manual Esse aqui é manual Não tem o que fazer Isso aqui vai no manualzinho Sem pressa Não vou ser roubado agora Deixa pra ser roubado sempre no final, tá? No final eu sou roubado, só tá Me rouba Só me roube, me roube No finalzinho, paga até os 12 mil Que pede, mas Eu seguro, eu seguro Ai, cara, cara Acabei de ver aqui, família, que eu preciso Tirar um print diferentinho Aqui, né, mano, pra fazer dois tipos de thumb Peraí Nível 3, nossa, vou ter que comprar Outro baú esmeralda pra pegar o primal extinto Família Desculpa, hein Desculpa Esqueci o primal extinto Esqueci o primal extinto Tá, vamos lá Evoluindo ele agora para o nível 13 Boa Agora vamos para O nível 14, não, não, para de comprar Sério, que eu estou Bici em comprar desse jeito Nível 14 Nível 15 Bora Travei Travei, família Sério que eu travei? Deixa eu sair daqui Cadê o Rock Agora o Rock Tá no nível 15 14 Ah, não, zumbinha, não, zumbinha Voltamos Voltamos Bora lá para o nível 16 agora Nível 16 Nível 17 É, pô, até o nível 17, família Eu achei que até o nível 18, mas não foi não Não foi não Não foi não, né Então o que eu vou fazer agora, família Aproveitar aqui Deixar ele no esquema Para ir para o 18 Porque mesmo eu comprando o baú de esmeralda e vindo pontos para ele Ele não vai para o 18 Porque eu preciso de mil pontos Né, então O nível que ele chegou foi o nível 17 Eu errei, viu Eu achei que ele ia para o nível 18 Mas ele foi para o nível 17, cara Tá bom Tá perfeitamente Ganhou o snorkel, beleza E agora sim, família Agora eu posso colocar aqui meus itens Aqui, ó Foguete turbo não O que que eu tô pegando Foguete turbo Que gente É, são Dente de vampiro Desfibrilador E sapato Aqui, ó Beleza Agora as armas aqui Daquele esquema Eu sempre foco no alcance A redução de espera Não gosto de repulsão, tá Então o que sobra eu coloco Aqui é alcance Raio na bomba E redução de espera Pô, mano O alcance vai ficar no máximo Não, não Aqui Redução de espera é importante, tá Mano E agora nós coloca aqui O alcance no máximo Da espigada Rapidez Para dar aquele efeito Legal Redução de espera Beleza Beleza Tem mais um Ah, bom Aqui, cara Aí, boa Agora sim A skin dele Vou ir com essa skin Que eu não joguei ainda E agora sim Escolher Vou dar pronta aqui, cara E vou lá, cara Ai, esqueci de tentar pegar o primal Esqueci Eu deixei o ouro Para pegar o Deixei a gema Para pegar o primal Esqueci Mas tá bom, cara Tá bom Rockizada agora, família Nível 17 Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Vocês vão me roubar Não vão me roubar, não Né Este é o comum Na parada Correu Correu Esteve correu, mano Tomou Tomou também Ai, que o pai Tá grande Tomou também Pega aí o kit Para nós Correu Correu, Jack Tu não tava uivando? Interrompeu o urbo Bem no meio, cara É, filho Foi a época De vocês me zombarem Por eu ser nível 1 Agora quem zomba De vocês Sou eu Corre, meu amigo Corre Corre Que seu carrasco Chegou Opa 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 Eu tô Eu tô bravo Eu tô bravo Nossa senhora Mano O bicho é bom Hein O Ele só tava Vindo o cara Nível baixo Né Então Tipo Não tem como Não matar Também Né Família Não tem como Não matar Também Né Beleza Top Tá Eu acho Que aquele baú Não tava Aqui Tava Assim Tava Cadê? Olá Tu tá vivo Ainda Menina Corre Não Corre Não Meu amigo Você pode até correr Cara Mas não pode se esconder Tá ligado Pode correr Mas pode esconder Meu amigo Eu não gosto De olhe Por que eu dancei Na cara dele Eu não gosto De olhe Tá Cadê Meu Deus Do céu Vamos Banai Vamos Banai Vamos Banai Agora eu vou te carregar Banai Vamos Banai Vamos achar Os inimigos Banai Vim Boa família Vitória Daquele jeito Então nós temos aí O B4 Renegado Com 3 O Lenda Mais conhecido Como Banai Vim Com 4 Roll Com 1 100 days Com 0 E o cara Comum Comum play O brabo Com 8 kills Mano Sim Mano Sim Top Tá Top Vou liberar a vaga Aqui ó Vou liberar As vagas Cara E vou tentar Pegar o primal Extinto Do meu querido Rock Tá mano Vou tentar Não custa nada Tentar né Família Não custa nada Tentar E vamos que vamos Mano Agora vamos lá Família Liberei as vagas Vou clicar aqui Em baús Aqui na loja E vou aqui Mano Abrir Mais um baú esmeralda Ainda bem que eu deixei Gema né Agora minha gema Acabou também Não tenho mais Não tenho mais Ai não venho Cara Nossa Mano Não venho O primal F Chat F No comentário Mano Não Mano Não Eu não Acredito nisso Mano Não venho Tá bom Tá bom Tá bom Paciência Fazer o que Vamos lá jogar o tapatinho Aqui Mano Bora que bora Nossa senhora Tô chateado Tô chateado Mano Mas hoje Eu vou fazer o caminho Das patas Em live Tá Então você pode colar Na live Comigo 8 horas da noite Mano Já coloca aí No seu calendário 8 horas da noite Live do comum Nesse canal mesmo O canal principal Tá E cara Eu vou Mano Pegar Esse Esse primal Extinto Na live Cara Eu vou Eu vou Como é que tu vai Porque mano Tá tendo o caminho Das patas Então Vou abrir Um baú esmeralda No caminho Das patas Cara Eu vou abrir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Cara Nossa Nossa Eu não acredito Nisso não Cara Que eu só matei Um aqui Sério Eu gosto Assim Mostradinho Deixa eu fazer Só passar Vai aqui Uh Tu fugiu A mostradinho Fugiu Cara A mostradinho Fugiu Meu amigo Que que é isso Mano Cadê Mano Nossa Que a mostradinho Família Não 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 Gostei Da sua ousadia Cara Não Gostei Meu Deus Do céu Cadê O cara Mano Agora Eu quero Pegar ele Cara Eu vou Te caçar Filha Da mãe Eu vou Te caçar Cara Cheguei Romeuzinho Vamos Tentar Qual A venena Mais Rapaz Só pode Um Aqui Só Eu sou Ciumento Olha Que A mostradinho Eu gosto Assim Será que foi o mesmo Cava da peste Mano Que pulou Em cima Da gente Aquela Hora Se não Foi Eu me Vinguei A mostradinho Mesmo Tomou Olá Guardinha E olha O Banai Sendo carregado Vai ficar parado Mesmo Banai Eita Banai Deveia deixar o guarda Te matar Banai Só para me comemorar Ainda tu vai pegar Arma lendária Olha Caraca Eu Mano Pode uma coisa Dessa O cara Parado Papou Mano Me papou Eu deixei a notificação Ativa Alguém Se inscrever No canal Serra Bem-vindo Tá bem-vindo Amare Qual é a coisa Dessa família O cara Parado Me papou Mano Por isso Meu nome É Papado Eu sou Papado Sempre Então meu nome Agora é esse Nossa senhora O cara Parado Papou A minha Arma Lendária O guarda Vai Dropar Em cima Dele Também Boa Família Vitória Daquele jeito Né Cara Então nós temos aí O Bot Dez Medar Com duas Skills Como Play O bravo Que vos fala Aqui com cinco Marciel Com uma Lenda Ou carregado Com três Papador De lendária E David Com três Tá mano Então esse foi Vinte Família Rock Finalmente Aí mano Evoluiu Tá no nível Dezessete Não conseguiu O primal Dele Né Mas não tem Problema Não tem Problema Né Paciência Faz parte Certo Agora Eu tô Indo nessa Muito obrigado Você que assistiu Até aqui Valeu Falou E fui